Opa, que é muito bom estar aqui no rio Acaraú, eu não me canso de mostrar esse rio aqui na região de Sobral, aqui na zona rural, ele desce aqui água abaixo e muitas são as localidades beneficiadas com esta água e a gente tem o prazer, a alegria de estar aqui dentro do leito e mostrando essa gente de valor, eu valorizo muito essa gente porque eu levei minha infância tomando banho no rio Acaraú e vendo esta realidade aqui em Sobral de primeiro, era pinhado de lavadeiras, entendeu, era de um lado e do outro, tanto na margem esquerda como na margem direita e a gente via essa gente trabalhadora e hoje aqui me deparando com elas, muito bom dia, que beleza estar aqui diante da senhora, lavando, cuidando da roupa, a senhora vem para aqui todos os sábados, que beleza rapaz, é um trabalho muito exaustivo, não é, não se cansa né, e outra coisa essa gente aqui da região do Bom Fim, da Vasa do Pinto, da Vasa Redonda, das Almas, da Boa Esperança, valoriza muito nosso trabalho nas redes sociais, você agora sendo vista pelo mundo afora, diga aí alguma coisa sobre as famílias, sobre a realidade da vida, a vida está boa né, não tem tempo ruim né, eu gosto dessa gente do campo porque é assim, as coisas estão difíceis e eles continuam dizendo que as coisas estão boas, então tem que pelejar né, até a gente reviva, com certeza, com certeza, todo dia a gente dá graça para Deus amanhecer vivo né, para seguir o dia em diante, você ainda vai começar a estender essa roupa, está lavando ainda, vai estender, o sol hoje está maneiro, está ajudando não é? Não, mas é melhor ficar assim mesmo, porque a gente é mais pior, tá bom, é lavadeira aqui para tudo quanto é lado aqui, ao menos duas a gente está vendo aqui, porque está bem pertinho da gente, opa, que beleza, bom dia senhora, você aqui diferente dela já está começando a estender, não é? É. Ó, a roupa aqui fica bem cheirosinha, porque a água aqui é limpinha, não é? Hum. Aqui fica acima de Sobral, a água aqui bem limpinha, se bem que você vai ter trabalho hoje, porque o tempo está nublado, me parece que o sol não vai sair não, hum? Pois não é? Sem ideia, sem sair, não vai sair, não vai sair, não vai, não vai, tá bom, é só mostrando aqui essa realidade, essas roupas estendidas, aqui no rio Acaraú, é a prainha de todos nós que moramos nas margens do rio Acaraú. É isso, quero agradecer a gentileza de todos, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa admiração por todo esse sertão que acompanha o nosso trabalho e a você que é seguidor do nosso trabalho e você também que está vendo por acaso esse nosso vídeo por aí afora. Muito bom dia e muito obrigado pela grande atenção.